I just can't let you go, Lord knows that I've tried to, you said I was the only one, no one likes me and I do You made this mess and left me with the pieces, now I wanna burn all the bridges between And galera, se liga só nesses desenhos que estão passando aí, bonitos demais, não é? São desenhos sensacionais, mas saiba que vocês podem fazer desenhos assim como esse ou até mesmo melhor, pois eu vou apresentar pra vocês o mais novo método de desenho, o Como Desenhar Melhor 2.0, o mais novo curso atualizado do mercado com várias dicas sensacionais e várias técnicas que vão fazer você evoluir no desenho de uma maneira muito simples e rápida, eu tenho certeza disso. Então se liga só nos desenhos dos primeiros participantes desse curso, sensacionais demais, então não fica de fora, a primeira turma já está aberta, é isso mesmo, se inscreve na primeira turma, o link tá na descrição aqui e tá com preço especial de lançamento, não fica de fora, pois esse preço não vai ficar pra sempre, tô te esperando lá, hein? Tchau! 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 I can't focus, I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my, I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head I've been stuck on a memory But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess and left me with the pieces Now I'm gonna burn all the bridges between us I can't focus, I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my, I just need to clear my head I just need to clear my, 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 I just need to clear my head Eu só preciso de você Eu só preciso de você Eu só preciso de você Eu só preciso de você